Qual a diferença entre o transtorno da personalidade narcisista e o transtorno da personalidade histriônica? Recentemente eu postei esse vídeo, que vai ficar aqui no card, onde eu falava sobre o transtorno de personalidade borderline e também narcisista. Alguém comentou no vídeo, falando sobre personalidade histriônica, e eu me dei conta que é um tema que eu abordo realmente pouco aqui no canal. Apesar de ser um tema realmente interessante e que tem sim as suas similaridades com o transtorno da personalidade narcisista. Então esse primeiro vídeo sobre o assunto é apenas comparando os dois diagnósticos e falando das suas diferenças e especificidades. E aí caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários as curiosidades de vocês, as dúvidas, que dependendo das interações eu posso postar mais vídeos falando também sobre esse assunto. Então indo de cara a diferença na definição. Não vou entrar em mérito dos critérios específicos do DSM, mas falando de um modo geral da apresentação clínica. No transtorno de personalidade narcisista, o que a gente vai ter é um padrão de comportamento que sempre se aproxima da falta de empatia, dos pensamentos de grandiosidade e da necessidade constante da admiração, da bajulação, do poder. Então a pessoa quer sempre se sentir especial. Já no transtorno de personalidade histriônica, a falta de empatia não é critério diagnóstico. A pessoa pode ou não ter uma boa empatia, uma boa adequação da empatia. Isso é variável em cada caso. Mas a pessoa tem uma dificuldade importante e uma postura invasiva da expressão emocional, do comportamento social e ela tem uma constante preocupação com a aparência e um uso, muitas vezes, inoportuno do corpo em approach, em abordagens. Ou seja, a pessoa é muito sedutora. Então o que a gente tem em comum é que, especialmente pensando no estereótipo que foi criado no senso comum, é que o transtorno de personalidade narcisista leva o indivíduo a ser vaidoso. É normal a pessoa que recebe esse diagnóstico ser aquela pessoa que gasta muito dinheiro com procedimentos estéticos, que se preocupa muito com a aparência, que também quer ser o centro das atenções. Mas isso é mais o estereótipo que foi criado, porque o narcisismo pode ter apresentações variadas. Então ele pode, por exemplo, a pessoa pode ser vaidosa em relação à dança, música, trabalho, pode ser perfeccionista em outras áreas e tudo. Já no transtorno da personalidade histriônica, o corpo é um elemento central no diagnóstico. O uso do corpo, a preocupação com o corpo, a apresentação do corpo e a inadequação da expressão das emoções. Aqui a gente pode fazer também uma outra distinção, que se por um lado o indivíduo narcisista, muitas vezes, ele, por falta de empatia e por outras questões, ele pode tentar fingir que não tem emoções, o histriônico, ele pode expressar as emoções de forma teatral. Ele pode se vitimizar em excesso, ele pode dramatizar em excesso, porque ele quer se sentir cuidado. Então ele pode valorizar muito, fingir estar muito mais machucado do que de fato estar, fingir estar sofrendo muito mais do que de fato estar. E, em alguns estudos, a gente vê até relações com o que no passado era chamado, especialmente por pesquisadores da psicanálise, de histeria conversiva. Ou seja, é muito comum no transtorno da personalidade histriônica, a pessoa ter comorbidades, como hipocondria, ter algumas conversões. Então ela tem somatizações. A preocupação com o corpo é tão grande, que a pessoa fica muitas vezes paranoica, com um olhar paranoide em relação a isso. E ela pode manifestar sintomas e preocupações com doença na tentativa de receber alguma forma de cuidado, especialmente quando isso é reforçado, especialmente quando ela recebe cuidado dessa forma. Uma outra questão para a gente pensar é que o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista ele busca nas relações uma fonte de suprimento para que ele se sinta especial. Então ele quer se sentir admirado, idolatrado, ele quer se sentir a pessoa mais importante do mundo. O indivíduo que recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica ele busca nas relações uma fonte de cuidado, porque ele se sente muito defeituoso também. O narcisista pode ter essa crença também, a crença do desvalor. Mas o histriônico ele vai usar então como estratégia comportamental a busca pela admiração, às vezes através da sedução, para receber um cuidado bem infantilizado mesmo, uma proteção. E já o narcisista ele quer ser bajulado, ele quer ser admirado, ele quer ser reconhecido como mais forte do que de fato é. E o histriônico ele quer se sentir protegido, mesmo que para isso ele possa ser visto como mais fraco do que de fato é. Isso é uma coisa importante da gente enfatizar também na distinção. O narcisista ele faz de tudo para ser admirado, mas tem que ser admirado de formas específicas. Já o histriônico ele faz coisas específicas para ser admirado de qualquer forma. Ou seja, ele usa estratégias específicas, assim envolvendo o corpo, a sedução, a aparência, roupas extravagantes, se destacar, o mesmo positivo ou negativamente, e ele quer uma admiração de qualquer forma. Então ele pode tanto ser admirado por ser a pessoa mais linda, mais incrível, mais talentosa, mas se isso não funcionar, ele aceita ser percebido como a pessoa mais vítima, mais incompetente, mais fracassada, desde que para isso, aliás, por conta disso, ele passe a receber um cuidado especial. Então, basicamente, essas são as principais diferenças entre o transtorno da personalidade histriônica e o transtorno da personalidade narcisista. Caso tenham qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários e eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.